Então eu quero ouvir essa galera fazendo barulho, vamos cantar, vamos vibrar! Começa a partida! Passe pra lá e passe pra cá Dá-me lá, que eu lamento! Quase, eu percoou! Trae-me, que coisa! Que giú, eu percoou! É gol! Brincou de jogar bola no gol! Gol! Nova saída de bola! Gol! Gol! Uma gestão ao técnico! E logo a bola de novo! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! 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 Mo, procurou! Descurou! É o meteoro! Ele devia ter35! Adaláááááá! Girou ondaáá... O jogo já recomeçou! Vai trabalhar, vai trabalhar! Legal! De pé em pé!! Olha o outro gol, o time quer mais E recomeça o jogo Esse gol bem É gol Brincou de jogar bola no gol Nova saída, tá 5 a 0 Rápido, rápido Bola de bem-bé Esbiole Faltam 60 segundos Pra acabar o meu tempo Brincou de jogar bola no gol Linda jogada Que gol Demais E rola-rola de novo E eu faço Olha o gol É, sem desanimar, galera E temos bola bolando de novo É gol E que gol Que jogada Nova saída de bola 30 segundos pro primeiro tempo acabar 5, 4, 3, 2, 1 Estou dando a bola com paciência Isso aí, espira-me Só 10 segundos pra acabar o primeiro tempo 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o primeiro tempo Acabou o primeiro tempo Já está tendo sem mais Mais bagulho Cade 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 O jogo já recomeceu 1, 2, 1 6, 3, 2, 1 E fica 2, 1 4, 0 5, 0 6, 0 1, 2, 1 2, 1 2, 1 3, 1 2, 1 2, 1 2, 1 A CIDADE NO BRASIL É gol! Brincou de jogar bola no gol! Brincou de jogar bola no gol e recomeça o jogo! Mira que é boa! Beijinho vem dentro! É gol! O Brancar vai se dando mais relástico! O jogo já recomeçou! Gol! Um adicional técnico! E temos bola volando de novo! Passa melhor! Desviou bem ali! E vai no gol! E vai no gol! Vamos lá! E lábamos! Boa, outra vez! É gol! Briscoide, joga a bola no gol! Bola rolando de novo! Linda jogada! E gol! Demais! Boa saída de bola! Vamos, vai estar ligado! É gol! E que gol! Que jogada! Está valendo de novo! É gol! É gol! É gol! É gol! Será que nós ganhamos o placar? É gol! É gol! É gol! É gol! Será que nós ganhamos o placar final? Bola rolando de novo! Será que o time de vergonha de diferença? É gol! Será que o time de vergonha de diferença? É gol! 1000! COE! 1 E para você jogar! 04 6 1 1 2 1 2 3 2 3